Olá, trazemos mais um Cap News e informamos que a Fiocruz publica edital para o segundo grau que pode sair nos próximos dias. Na semana que vem, mais precisamente, até dia 17 de junho, está prevista a publicação do edital do concurso para assistente técnico 21 vagas nível médio da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Segundo informou a assessoria de imprensa, informou na última segunda-feira, dia 6, para que seja possível, a Comissão de Concurso da Autarquia Federal precisará dar o aval na reunião marcada para os próximos dias com a Diretoria de Recursos Humanos. Nesse encontro, também deverá ser definido a fundação que organizará o seu certame, junto com a Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, Fiotec. Ou, se será delegado, isso é uma instituição de fora, que não seja deles. Os editais para técnico, pesquisador e especialista, que junto com o de assistentes, totalizaram 150 vagas, também poderão ser divulgados já na próxima semana. Como a sede da Fiocruz fica no Rio de Janeiro, a maioria das vagas será destinada ao Estado. Das 21 vagas de assistente técnico, 14 serão para o Rio de Janeiro, segundo informou a Fiocruz. As demais serão para as unidades do Amazonas, duas, Bahia, uma, Brasília, uma, Minas Gerais, uma, Paraná, uma, Pernambuco, uma vaga. Vale destacar que essa carreira deverá exigir um ano de experiência, já que isso consta do plano de cargos e salários da função. Nas demais carreiras, a distribuição por cidades ainda não foi concluída. Outro ponto quase que definido no certame é a forma como os candidatos serão avaliados. Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, sendo que esta será a única etapa para os assistentes. Para os técnicos, nível médio técnico, haverá ainda exames práticos. Já os pesquisadores, exigência de mestrado e especialistas, carreira que pede doutorado e experiência no ramo, passarão também por provas discursivas de títulos e memorial, apresentação de projetos. As disciplinas ainda não foram fechadas, mas o conteúdo programático deverá ser bem parecido com o do último concurso, com a inclusão de questões do Sistema Único de Saúde, SUS, com oferta de 21 vagas, o cargo de assistente técnico ter remuneração inicial de R$ 3.418,00 e a mesma para a função de técnicos que terá 61 vagas. No nível superior serão contratados 58 pesquisadores, com rendimentos de R$ 7.159,00 mensais, além de 10 especialistas com ganhos de R$ 16.867,00. A Friocruz tem representações também Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Salvador e Teresina, e contrata pelo regime estatutário, o que assegura a estabilidade no emprego. Ok, pessoal? Trouxemos para vocês uma notícia bem recente do próximo concurso a ser aberto pela Friocruz. Ok? Faça o seguinte, inscreva-se no nosso canal, acesse nosso site, estamos trazendo notícias sempre atualizadas para vocês e videoaulas preparatórias com questões teóricas e agora, em breve, aulas em tempo real, para tirar dúvidas sobre diversos concursos. Ok? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri